Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Rocha, você me conhece muito bem das redes sociais, das TVs que nós viajamos pelo Brasil e temos ajudado pessoas ao redor de todo o mundo. Hoje eu quero falar sobre o sal do Himalaya, alguns detalhes sobre ele muito importantes. Mas deixa eu falar de sal que não é sal, esse sal de cozinha. 1,6 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo, vítimas do excesso de sódio, que é uma das composições principais desse sal, que não é sal. Você sabe muito bem, está ciente de tudo que eu estou falando. A Organização Mundial de Saúde taxa excesso de sódio acima de 2 miligramas. Todo brasileiro é uma média científica 3,2. Então você está ingerindo sal em grande quantidade de sódio e você é uma pessoa que pode infartar a qualquer momento. O que você precisa fazer? Entender que tipo de sal que você vai usar. O melhor sal do mundo é o sal do Himalaia. Ele tem 88 minerais, mas você não vai acreditar. Você acredita que eles estão falsificando o sal do Himalaia? Isso é uma coisa muito séria. Como que eu sei que o sal do Himalaia é verdadeiro? E como que eu sei que ele é falso? Presta atenção. Você pega uma colher desse sal que você tem e que você comprou, você coloca em um copo de água e tenta diluir ele. Se ele ficar corado, muito rosado, esse sal é falso. Porque sal não tem tinta. Não existe soltar tinta no sal. A própria coloração dele é uma coloração natural, de onde ele foi extraído. Então o sal do Himalaia tem que ter uma coloração bem sensível. Muito cuidado com o sódio. E ao contrário do sal que não presta, o sal do Himalaia vai regular a sua pressão. Tem 88 minerais. É uma boa pedida para quem quer viver bem e por muitos bons longos anos. Abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.